Com vocês, e pra... Sim, diretamente do... Baile de Gotham City! Ei, 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 ei! E daí, na loja! O cara do Peixe Perigold! O povo revolucionário! O Grosso N do BA! Que tal na loja? Aprender tudo em vez de dar sequência pra ela, seu povo! A festa vai começar! Essa é pra você! De G em menor G, quebra tudo, seu puto! Quero deixar minha perereca suada, seu negão gostoso! Sejam bem-vindos ao baile de Gotham City! Botei em Gotham City só pra dar uma sentada! Baile no G, joga tudo na minha suave! Eu só tenho em menor G, porra! Diretamente do baile do Gotham City! Peranhão tá na área! É isso, tropa! Vamos começar do jeito certo! Com a mais pedida! Alô, Benadê! Eita, Zezé! Esse bicho é o doido! Tchau! 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 Vai fina lá, vai fina lá, vai fina lá Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra que eu sou puta Empurra, empurra que eu sou puta Vai sentar que prende legal, vai sentar que prende legal Mas se você ficar cansada, você é assim para o povo Quico uma vez, pica de novo Quico uma vez, pica de novo Faço quatro horas da manhã, querendo brindar na minha base Uma voz de princesa, já percebo maldade Era bem isso que tu queria Se você me abraçando, vai no arca, oh Quico, 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 quico É isso, tropa, vamos começar do jeito certo então, hein? Escolorka! Vai tomar sua piroca? Ela vem jogando, jogando, jogando Ela vem jogando, jogando, jogando Ela vem jogando, ela depois chata Demonstrada, ela depois chata Demonstrada, ela depois chata Demonstrada, calma, chega lá na treta Lá na conta, fala Desce, desce na pioca Desce na pioca Desce na pioca Não, não, não adianta Tu fica bolada Porque eu comi, tu e tua amiga Com vocês duas eu não tenho nada Não vem com essa de arrumar intriga Ah, que que tem, que que tem Se outra demora eu vou comer também Que que tem, que que tem Se outra demora eu vou comer também Se outra demora eu vou comer Se outra demora eu vou comer Se outra demora eu vou comer Nem melhor nem pior Só um pouquinho mais ritmado Só um pouquinho, só um pouquinho Um dos jogadores mais caros da NBA Faixa preta da pizzeria Não vamos começar? E diz aí Capelinha, capelinha Só pizzeria pra ela Hoje tem bailão Na comunidade Eu vou brotar lá Só pra se testar Ele me chama minhas amigas Pra poder me ajudar Que a intenção hoje é não ter hora pra voltar E eu vou jogando, jogando, pois faixa preta E eu vou jogando, jogando, pois faixa preta Então vou jogando, senta, senta no fó Tu sabe que eu me amarro nos melodias do fó Então vou jogando, jogando, pois faixa preta Então vou jogando, jogando, pois faixa preta Então vou jogando, senta, senta no fó Tu sabe que eu me amarro nos melodias do fó Eu tô de quadro rebolando, jogando a bunda na tua piroca Bota, 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 bota na minha chota Vem rebolando, olha pra trás E vem jogando Então vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vai, 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 puta safada Vem, 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 puta safada Vai, 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 puta safada Vem, 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 vem Eu vou jogando, pois faixa preta Alô, dedê Aqui no baile achando que ia ter moleza Ele botou sua porrada seca Toma rajada na buceta 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 Fede-se, 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 fede-se Filha da puta não fica com pena pode me fuder Não tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as coisas, só eu de pato de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma pasta de piroca Pode, 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 pode minha buceta Pode, pode, pode minha buceta E pode me chamar de rainha dos fecha preta Menorzinho, menorzinho Pode, pode, pode minha buceta Pode, pode minha buceta E pode me chamar de rainha dos fecha preta Menorzinho, gostoso Eu quero ver você representar Corro teu nome, bota de quatro Devagarinho, começa a empurrar Fode gostoso, mete gostoso Toma segurada, pode ir na chapa Pra pra chata, não vai na piroca Devagarinho, quer pra não gozar Agora eu quero que faz assim Agora eu quero que faz assim Pode, pode, pode minha buceta Me curtir com o DJ Falei que não ia beber Eu fiz o mapa Alô, dois c Eu mando por você Desculpe, mas tomei embriagada Me empolguei e empolguei Ai, caralho Mas quem anda forte Na onda do balão Eu faço tudo que não pode Eu trepa, fode, eu trepa, fode Eu trepa, fode, 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 fode Carinha, carinha, carinha Com pouca, pouca, Vou te pecho na terretra Você vai me bloquear na cintada safada Que tá jogando a bola, vai virar de tarra Você vai me bloquear na cintada safada Que tá jogando a bola, vai virar de tarra Tava em seu nas barraquinhas Você vai me bloquear na cintada safada O bebê, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, a porta da braba, fica o mandor, os amigos da turma te levam a fazer, tá? E tu pela cola, entra na pirota, o padrão, o gerente que é pinto, pela cola, entra na pirota, te deixa corta, vai senta na pirota, não encoda, toda chota, vai senta na pirota, não encoda, toda chota, O atividade te bota de um boto pra pôr e medir O atividade te bota de um boto pra pôr e medir Vomito por minhas piadas, papelas, pega, pôr e medir Revolta, veja forte, vai senta na pistola Revolta no revolte, vai senta na pistola Revolta, veja, gafa, gafa, greve, me quer três O que tô querendo hoje, eu quero ver você lambendo Tudo bem, tudo bem, se pega no meu pescoço Morte, tem jeito safado, hoje eu vou deixar seu corpo Todo animado, deixa eu seguir O que eu quero manda tudo certo, e quando eu sou gozado É o meu vulgo vai Eu chamo meu vulgo, faz o óleo, peranho, tipo O que você tá falando não para, jogando minha ala Sem pena, me deixa de guarda, também me espera O que me deixa, manda, e essa rei me deixa e começa a falar O que não deve, o que me derra, que nem me desenha Essa puta saca, o que eu quero ver, eu falo que sou grande Que não é que eu não sou, tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do louco, o bote não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Pode, pode gostoso, pode gostoso Na onda do louco, o bote não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Pode, pode gostoso, pode gostoso Na onda do louco, o bote não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Tá rogando o bolo, tá rogando o bolo Pode, 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 pode Mas eu tô de bone pra trás Fude ritmando, fumando balão Com as piranhas jogando Até que a trava tá mais foda Não tá ligando pra nada O java, o java é fuder Que fogem por de raça O java é fuder Que fogem por de raça Diga, suave, eu já tô na prazeira Cegado de pete ou esqui, pode Pequeno avado, bigode, aparelo, balote No bolso, ela gosta assim Capo de duas equipe Então você já sabe a proposta Que eu vou te fazer Espera acabar o baile Te mando mensagem Tu vem pra base pra fuder Vai, desliza na piraca Vai, desliza na piraca Dos cria do pão Senta, senta, senta Pro lorate, vai Vai, desliza na piraca Cada esquina do pão Senta, senta, senta Pro mano W Vai, jogando essa bucetinha Vá, tá pro dedê também, safada Tá no fim Tu é pirante, eu sou bandido Combinação perfeita Mostra na meota Joga a buceta Passa a bunda no pentão O pai gosta assim E quando acabar o bailão Você vai dar pra mim Vou ficar de cor Vai ficar de quatro Eu vou por trás e te bota Vou ficar de quatro Vambora, vambora Vou ficar de quatro Tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro Tu vem por trás e me bota Eu boto, eu boto na buceta Eu boto, eu boto na buceta Eu boto, eu boto na buceta Gente, eu gosto de comer chota Gente, eu gosto de comer chota Bota, 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 bota Bota, bota, bota na buceta Eu boto 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 na buceta Eu boto, eu boto na buceta 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 Olha tu o W, fala Uma cança de piranha Pode, 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 minha buceta Pode, pode, minha buceta Pode, pode, me chamar de rainha dos fecha preta Rapaz é humilde aqui na favela Fazer a cama cabia E toma tá novia aqui, cheia de pé E toma do B aqui de foguetar E dou pra de quatro, limpe na bunda E vou me jogar E dou pra de quatro, limpe na bunda E vou me jogar E dou pra de quatro, limpe na bunda E dou pra de quatro, limpe na bunda E vem pro baile de favela Aperta da braba, fica fumadona Os amigo da firma te leva pra treta E tu, peladona, entra na piroca O patrão, gerente, vem puto e bolado Te leva pra treta e te deixa torta Faz senta na piroca, não importa a cor da jota Faz senta na piroca, não importa a cor da jota Uma atividade de bota de quatro, vapor O radicomito ou cozinha Uma atividade de bota de quatro, vapor O radicomito ou cozinha Os criados da favela me pegam bolado E te deixa forte, te deixa forte Faz senta na pistola, rebola no revólver 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 Fico maluco, então fica de quatro Bate até o chão Desculpa eu nem me apresentar Prazer que os malvadão Não sou muito de falar Porque fazer que é bom Se tá querendo jogar Bora na pretensão Tá me sentindo pra ré Bumbum pra cá Fumaça pro ar Vou te sarra De copona De copona De copona De copona Vou te sarra De copona não De copona 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 Fum bom pra cá, fumaça pro ar, botiça, de copo na mão Vambora, vambora Fum bom pra cá, fumaça pro ar, bota Fum bom pra cá, fumaça pro ar, bota Fum bom pra cá, fumaça pro ar, bota É ele mesmo, esse beatzinho gostosinho pra poeta, minha mano Ele fez isso, mulher, escuta o barulhinho, aquele barulhinho do amor Que faz você cozar sem botar uma piroca naquele pique, mulher Aí fica à vontade, tá? A escutação tá liberada Brinca lá, voltei, piranha, se derrete, querida, veja o Chuka Sacrifica o mulher vai, pode foder comigo, pode foder comigo Nós é tudo do problema, nós é tudo envolvido, pode foder comigo Nós, 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 ficou de brincadeira, se apaixonou, foi de bobeira Nome eu sou doido e você sabe bem, que eu não peço pra namorar com ninguém Alô, Xandão, seu puto Fog, fog, fog e continue, amigos, vai Paisa Vem que eu gosto de sonhos Fog, fog e dureno No amigos, vai Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar para machucar Se toque, você tá convençado Eu não vou parar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar para machucar Vou botar, vou botar para machucar Vou botar, vou botar para machucar Se toco o centro da sangra, tô visto que eu vou parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra chutar Eu vou botar, vou botar, vou botar Se você tá procurando putarinha Eu vou te encerrar Fale de favela, ritmado, ritmado Fale de favela, verdadeira putarinha Até que o louco de cantilha, você vai se borrar Ela vai ter essa lança, até que o louco de cantilha, você vai se borrar Fale de favela, vai ter essa lança Fale de favela, vai de bom, vai gastar em um dragão Falei um papão, já subiu um barobão Uma bola com um cia, abstei uma arominha Fala toda safadinha, vou botar, vou botar, vou botar Fuse a black lança, pra bundar balança Fuse a black lança Tu vai fumar, tu vai usar, já quer tranzar Boida, viva de carro Tu vai fumar, tu vai usar, já quer tranzar Então toma na chequinha Menininha, safadinha WM usa calcinha Menininha, safadinha Então toma na chequinha Menininha, safadinha Então toma na chequinha Menininha, safadinha Então toma na chequinha Menininha, safadinha Itcaldova National Itcaldova National And itcaldova National Alô croque, solta a braba né pai, a braba Eu peguei a minha meiota e dei um rolé no morro E de presente pra ela um cordão de ouro Dezoito quilates, a novinha adora Elas pede a linha pra tropa de gotas 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 Eu peguei a minha meiota e dei um rolé no morro E de presente pra ela um cordão de ouro Dezoito quilates, a novinha adora Elas pede a linha pra tropa de gotas Elas pede a linha pra tropa de gotas No baile de gotas E vai rolar uma putainha A novinha só virou Parecer a xerequim Vem a nossa tropa Fica toda de gracinha Pai pede a linha Quando vê o meu Pentão de trinho Elas descem rebolando Mexem com você El brabo O cara do pai faz acontecer No baile ela se joga Ela quer se divertir Vem jogando, jogando Novinho até cá pra mim Então vem pra cá linda Eu vou te ensinar Desce, sobe devagar Pra abundar e rebolar Então vem pra cá linda Eu vou te ensinar Vou te ensinar Pra gente se amar Aí papo reto Tô precisando de um baile Papo reto De verdade mesmo Pra como? Chegar naquele hit em mim Pai Não tem jeito Já sabe Já sabe Vou chegar igual Tarmania Wadawau 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 Pra lá Não tem jeito Tô por reto Meu bebê dá Mas vai chegar É igual tarmania mesmo Se eu chegar Os cria vai rebentar Wadawau 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 Chega igual tarmania Wadawau 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 Vou chegar pra macetão Tá buceta Pô Fuxar meu cabelo Me chama de puta Dá tapa na cara Que eu fico maluca Dentro da treta Você me machuca Ai caralho que tanta loucura Me bota 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 Vai puta Vem Puta Vai puta Vem Puta Desse chapalha na funda Só bicha palha na funda Desse chapalha na funda Só bicha palha na funda Sorteu outro porno Nogueira te toca Piroca de hora Putinha Virga tudinha Vaca Bacata com tudo Vai puta Vem Puta Vai puta Vem Diz 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 Em Pris Ela Marquina Ou Vem s Em S Son Quim Vem com a mão no calcanhar 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 Vem com a mão no calcanhar